Fala aí galerinha do mundo de Lep, meus Lepits, e quem fala o Leon? E a gente vai voltar com a série Pixels, que eu faço desenhos de caixos em Pixels, Pixel Art, no caso, arte de Visual Game Retro, Retro, desculpa. Ó, aí a gente vem com o mouse, tá, já tamo aqui com o mouse, então bora desenhar. Hoje vai ser o Godzilla, o primeiro episódio foi o Frankenstein, só que o da Torro, né, não o original, que é o todo feio e bizarro, bizonho. Deixa eu fazer uma coisa aqui, brrr, 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 ah! Espero que assim dê. Droga, 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 alerta, alerta. Tá clicando em botão aqui sem eu querer clicar em botão, né. Ah, porcaria. Eu vou dar uma coisa aqui, errou. Faz aquele ali que eu fiz. Faz aquele ali que eu fiz. Desenho aqui, aqui. Aqui, aqui. Também desenho aqui, vamos desenhar aqui, aqui. Faz o rabo. Deixa eu acabar. Não, não, droga. Sabia, né? Deixa eu fazer. Droga! Não, não! Não, eu vou clicar em cancelar aqui. Não quero apagar o nosso video, é! Aí a gente faz aqui, ó. Não vou apagar o primeiro ali, que aquilo ali vai ser base pro braço. Vamos fazer isso aqui. Ele daqui deu um pixel a mais. Não se importa que esse inglês é da minha mãe lá, ela tá dando aula. Home. Eu vou pegar aqui o azul pra fazer os olhos. Vem aqui, eu pego alguma coisa pra fazer roubar a foto. Então, gente, esse vídeo vai ficando por aqui. E tchau! Ah, antes... Minimizar a faixa de opções. Não. Não é pra minimizar, não é pra minimizar. Uhul! Vou fazer alguma coisa aqui. Borrou! Não tava mais dando aquele negócio lá que tava dando. Agora é só fazer os... Tô escrevendo um gibi bem da hora do Godzilla aqui. Eu vou fazer ele aqui pra vocês, em stop motion. Legal, né? Então, esse aqui é o nosso Godzilla. Esse vídeo vai ficando por aqui. E tchau! Tchau!